Você conhece o Paulo Zulu modelo, como veio ao mundo, quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que isso, Zulu? Você todo trabalhado no açúcar? Açúcar é Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em GuaraniMaisQueAçúcar.com.br Guarani Mais Que Açúcar. É a coção do nosso espaço de ação de armas que precisam de açúcar. Açúcar, espérito, é Causeawa, a sítica.